Eu sou assim Tirar a casquinha e provar Eu sou assim Quentinha e boa E fico à doa se te vejo passar Não quero mais saber se tens de ir trabalhar Não quero mais saber se há algum azar Só quero é saber da nossa curtidão Na vez que estou à quadra já faz um tempão Eu sou assim Como a sabinha Com o rabinho na areia a saltar Eu sou assim Já estou temprada É só meter o dentinho e papar Eu sou assim Sou desta forma Vai para a reforma se não vais aguentar Não, não quero mais saber se tens de ir trabalhar Não quero mais saber se há algum azar Só quero é saber da nossa curtidão Na vez que estou à quadra já faz um tempão E se está uma Depois às duas E já são três eu continuo a lerpar Depois não venhas Com a cantiga De que houve um furo e um pneu a mudar Não caio nessa Sem essa pressa Pois pode ser que não me faz encontrar Não, não quero mais saber se tens de ir trabalhar Não quero mais saber se há algum azar Só quero é saber da nossa curtidão Na vez que estou à quadra já faz um tempão Não, não quero mais saber se tens de ir trabalhar Não quero mais saber se há algum azar Só quero é saber da nossa curtidão Na vez que estou à quadra já faz um tempão Não, não quero mais saber se tens de ir trabalhar Não quero mais saber se há algum azar Só quero é saber da nossa curtidão Na vez que estou à quadra já faz um tempão